Oi, eu sou Giovanna e eu tenho o hobby de gravar vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi o meu primeiro pagamento do YouTube e falar pra vocês como é que monetiza o seu canal, os pré-requisitos, como foi a minha experiência nesse um ano e quatro meses aqui no YouTube. E é claro, mostrar o mais importante, né, que é o dinheiro na minha mão. Então bora parar de enrolação e bora logo pro vídeo. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente ficar mais próximo. Assiste os outros vídeos pra você me conhecer melhor e é claro, depois desse vídeo. E também pra gente atingir a meta de 15 mil inscritos aqui no canal, que é a mais perto que tem. Mas a meta mais principal é a de 20 mil inscritos aqui no canal. Deixar o seu like porque me fortalece muito. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e me recomenda pra mais pessoas por aí. Ativar o sininho das notificações, me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Spotify. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Portanto, o Instagram é sempre o mais essencial no momento, sempre está aqui na tela. Porque é a rede social que eu mais interajo com vocês, então vai lá me seguir porque você vai gostar muito de me acompanhar pelo Instagram também. E agora pra sem mais enrolar ações, eu vou começar contando pra vocês a minha trajetória no YouTube. Como eu já disse pra vocês, eu estou aqui no YouTube há um ano e quatro meses. Em 2017, eu sempre tive muita vontade de abrir um canal aqui no YouTube. Portanto, eu abri com uma amiga. Não deu certo, então o ano se passou. Em 2018, eu tentei de novo, mas infelizmente não deu certo de novo. Eu postei apenas quatro vídeos e parei nesse mesmo canal. Mas aí em 2019, em dezembro de 2019, eu lembro até hoje, no primeiro dia que eu postei meu primeiro vídeo, que foi dia 13 do 12 de 2019. Não parei mais de gravar vídeo, estou aqui até hoje. Teve lá umas recaídas, um mês, um mês e meio sem postar vídeo. Mas depois de agosto, eu passei a levar sério meu canal, agosto de 2020. Foi bem difícil viralizar. O meu primeiro vídeo que viralizou foi organizando meu celular, que hoje, se eu não me engano, está com 30 mil visualizações. Em fevereiro, teve outro vídeo que viralizou e mudou meu canal, fez eu ter os meus inscritos fiéis aqui comigo. Que foi o primeiro dia de aula presencial, que teve 68 mil visualizações. Foi com esse vídeo que eu consegui bater o meu primeiro mês com 100 dólares aqui no canal. Na época que eu comecei a levar o meu canal sério, eu tinha apenas 2 mil horas de exibição aqui no canal. Nessa época que eu tinha 2 mil horas, eu tinha 6.400 inscritos. Eu tinha em média de 100 a 500 visualizações aqui no canal, gente. Era aquilo que eu tinha. No máximo, os vídeos batia 150 likes pra menos. Mas faz parte de todo canal, começa desse jeito. Nem sempre você vai conseguir começar no seu primeiro vídeo bombando. Quem consegue, realmente, gente, tem muita sorte. Porque é muito difícil você conseguir ter o primeiro vídeo com 100 mil visualizações. Isso é quase impossível. Mas não é totalmente impossível. Os pré-requisitos pra você conseguir a monetização do seu canal é ter 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição no período de 12 meses. Se você não conseguir nesses 12 meses, fica em paz. O YouTube não vai tirar aquelas tuas horas que você conseguiu nesse período de 12 meses. Vai continuar rodando até você conseguir as 4.000 horas. Você não vai perder. Eu consegui no período de 9 meses, gente. É muita coisa. Foi quase estourando lá nos 12 meses. Mas em 9 meses, eu consegui a minha monetização. Eu consegui dia 9 de novembro de 2020. Meu canal foi pra análise no dia 9. Assim que eu acordei, eu já fui lá ver como estava. Me inscrevi no programa de parcerias do YouTube. Então, meu canal foi pra análise no dia 9. E ficou o dia inteiro pra ser analisado. Eu lembro até hoje que no dia 10, 4 e pouca da manhã, foi quando eu recebi o e-mail dizendo que eu havia conseguido a minha parceria com o YouTube. Então, assim que eu acordei, eu já fui monetizando todos os meus vídeos. Coloquei anúncio em todos os vídeos. E pra quem não sabe, né? A monetização não é nada mais, nada menos do que ter anúncio nos seus vídeos. São esses anúncios que faz nós, youtubers, receber o nosso dinheirinho. Se você é aquele tipo de pessoa que usa aplicativo pra não gerar anúncio nos vídeos, por favor, não faça isso. Porque é com isso que a gente recebe o nosso dinheirinho. Quando você já está fazendo parte da parceria do YouTube, você vai criar uma conta no Google AdSense. E você vai vincular os dois. O Google AdSense é por onde você recebe. Eu não vou saber explicar muito bem sobre o Google AdSense aqui nesse vídeo. Mas se você procurar aqui no YouTube, Google AdSense, como é que funciona a parceria do YouTube, essas coisas. Eu tenho muitos vídeos explicando sobre ele. Então, vai lá conferir caso você não tenha total certeza sobre o que é o Google AdSense. No mês de novembro, eu confesso que foi o pior mês do meu canal, né? O primeiro mês monetizado. Nesse mesmo mês, eu consegui os 10 dólares, que são os 10 dólares principais pra você conseguir a carta do Google AdSense. Tem hora em torno de duas a quatro semanas pra chegar. A minha chegou no dia 4 de dezembro de 2020. A carta do Google AdSense, gente, ela é desse jeito aqui, ó. Ela vem dessa formazinha aqui. Essa carta é muito importante porque ela vai ter esse pin aqui, gente. Muito importante pra você colocar lá no seu Google AdSense. Pra conferir o seu endereço e pra você poder sacar o seu primeiro salário do YouTube. Então, quando a minha carta chegou, eu já fui logo colocando correndo. Foi mais ansiedade tomando o culto da minha pessoa. E aqui, gente, do lado tem as etapas. Te ensinando a como colocar o pin lá no seu Google AdSense. Não é uma coisa de bicho de sete cabeças. Eu tava com bastante medo quando eu coloquei. Mas é algo bem tranquilo. Então, essa aqui é a carta do Google AdSense. É assim que ela vem. O pin e as etapas pra você colocar o pin lá no seu Google AdSense. Agora, falando bem rápido aqui pra vocês, porque são coisas à parte, né? Vai de pessoa pra pessoa. Eu vou falar pra vocês como é que funciona o banco intermediário que eu uso. Que é o Remessa Online. Que você precisa ter um banco intermediário, né? Porque ele funciona como Google AdSense, banco intermediário. E o banco que você vai pegar, sacar o teu dinheiro. O AdSense vai enviar para o banco intermediário. Que vai lá fazer o dólar virar o real ou a moeda estrangeira que você quiser. Mas o banco intermediário vai apenas depositar na sua conta. Seja banco Itaú, seja Nubank, seja Bradesco. Você vai lá colocar as informações corretas. Então, na hora que você for escolher o seu banco intermediário, você precisa saber e estudar bastante sobre ele. Eu, quando eu fui escolher o Remessa Online, eu procurei em muitos vídeos. Todo banco que você for fazer a troca da moeda estrangeira vai ter uma taxa. E varia de porcentagem. Então, o Remessa Online, ele cobra exatamente 1,4% do meu dinheiro. Ou seja, é uma taxa muito baixa. Compensa demais porque nesses bancos grandes por aí, se você for fazer logo, por exemplo, o Banco Itaú logo direto. Eles vão cobrar exatamente uns 30% aí de taxa. Então, assim, gente, é muita coisa, muito dinheiro. Se você ganha, sei lá, 100 dólares, 30% da taxa, gente, é muita coisa. Então, você vai perder praticamente quase todo o seu dinheiro por conta dessa taxa. Então, se você é menor de idade, você vai precisar dos seus pais ou responsáveis pra poder fazer a conta no Google AdSense. Pra você, se você for menor de idade, fazer com o seu próprio documento, com o seu próprio CPF, data de nascimento. Você só vai poder sacar o seu primeiro salário com 18 anos. Então, você vai precisar de um adulto ou de um responsável. Pra começar a finalizar esse vídeo, eu vou falar pra vocês como foi os meus 4 primeiros meses de monetização. E quanto eu recebi nesses 4 primeiros meses. E também vou contar algo precioso pra vocês que quase nenhum youtuber conta. Eu nunca vi nenhum youtuber contando. Eu não sei se acontece só comigo ou se acontece com outras pessoas também. Mas é algo que incomoda, mas não é aquilo que interfere muito no seu pagamento do YouTube. Que na hora que vira um mês, o YouTube tira alguns dólares da sua pessoa. No meu primeiro mês, que foi novembro, eu recebi 13 dólares e 97 centos. Ou seja, no mês de novembro eu não recebi só 13 dólares e 97 centos. Mas pra ficar melhor pra explicar pra vocês, eu vou arredondar o valor. Eu recebi 17 dólares. Mas o YouTube foi lá. Quando virou um mês, ele tirou 4 dólares da minha pessoa. Até agora, até o mês de fevereiro, eles tiraram de 4 a 6 dólares da minha pessoa. Todos os meses do YouTube. É isso que me incomoda muito e até hoje eu não tenho uma resposta pra esse meu problema. Acho que deu pra entender nessa questão, né, que o YouTube tira os dólares da minha pessoa. Então agora eu vou falar pra vocês quais foram os valores que eu recebi nos 4 primeiros meses. Em novembro, como eu disse, eu recebi 13 dólares e 97 centos. Em dezembro eu recebi 24 dólares e 64 centos. Em janeiro eu recebi 39 dólares e 83 centos. Em fevereiro eu recebi 122 dólares e 83 centos. E uma coisa que vocês precisam saber, você não consegue sacar o seu primeiro salário abaixo de 100 dólares. O Google Adsense pede 100 dólares como um pré-requisito pra você poder sacar o seu dinheiro. Então, ou seja, se em novembro eu consegui 13 dólares e 97 centos, o dinheiro que eu consegui em novembro vai ficar lá guardadinho no Google Adsense. Aí o dinheiro que eu recebi em dezembro, se não bateu 100 dólares, ele vai juntar com o dinheiro que tava lá no Google Adsense. Vai fazer a soma e vai falar quanto é que eu tenho. Não consegui em janeiro, então ele juntou, ficou lá 78 dólares juntado com o mês de novembro, dezembro e janeiro. E aí ele vai esperar o mês de fevereiro pra saber, pra contar se eu vou conseguir sacar o meu dinheiro no mês seguinte. Fevereiro foi a minha salvação porque eu consegui no mês de fevereiro, que eu não consegui em três meses, que foi 122 dólares e 83 centos. Então, assim que o meu dinheiro de fevereiro caiu no Google Adsense, ele fez a soma e eu consegui os meus 100 dólares pra mais. Agora vamos para o momento mais esperado desse vídeo porque eu já dei todas as informações necessárias pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o dinheiro real na palma da minha mão. Juntando os quatro meses de monetização aqui do canal, desde novembro até fevereiro de 2021, ganhei 201 dólares e 27 centos. Não, era pra eu ter recebido muito mais, era pra ter juntado bastante, ou ter recebido antes, ou ter recebido mais. Em reais isso foi no dia que eu peguei, né, porque varia muito se o dólar tá alto, se o dólar tá baixo. Eu esperei o dólar aumentar um pouco, então quando aumentou eu peguei com 5,62. Em reais fica 1.131,39 reais. Porém, como eu disse, o Remessa Online cobra 1,4% de taxa. A taxa que eu paguei foi de 23 reais e 35 centavos. Então, em vez de eu ficar com o valor total, eu fiquei com 1.108 reais e 4 centavos. E agora, gente? E agora é o momento mais esperado desse vídeo porque o dinheiro é real. O dinheiro está aqui na minha mão. Eu saquei, gente, porque eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, mostrar a verdade. Tá a minha experiência com o meu primeiro pagamento, os quatro meses e aqui, gente. O dinheiro é realmente real. Isso não é brincadeira, gente, YouTube, gente. Eu nem acredito que eu consiga... É real que está, gente, o meu primeiro pagamento do YouTube. Só deixando claro pra vocês, você não consegue pegar o seu dinheiro na hora que você quiser. O seu dinheiro vai liberar pro Google AdSense no dia 11 de todos os meses. E no dia 22, ele vai cair no banco intermediário que você colocar lá no Google AdSense. Então, demora bastante, mas não desiste. Se você tem fé, se você tem persistência, se você confia e se você vê que o seu conteúdo atrai pessoas, fica tranquilo porque vai acontecer com você também. Eu acho que é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like porque me fortalece muito aqui no canal. O YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e me recomenda pra mais pessoas por aí. Se inscreve aqui embaixo caso você cair de paraquedas e vai assistir os outros vídeos pra você me conhecer melhor. Me siga lá nas minhas redes sociais e ativa o sininho das notificações. Um beijo, eu amo vocês, até o próximo vídeo e eu fui.